Olha, tem notícia que faz a gente às vezes tirar um pouco a esperança de certos indivíduos. Eu pergunto para você aí que está nos assistindo em todo o estado de Goiás, que pena merece um sujeito que estupra uma idosa de 80 anos? Ele entrou na casa dessa idosa para realizar um roubo, um furto, acabou encontrando essa mulher e fez esse crime hediondo o Marco Antônio. Isso aconteceu em que cidade, em que circunstâncias se deu essa atrocidade? É com você. Olha, Lucilio, essa situação chocante, uma bizarrice que realmente embrulha o estômago, aconteceu no município de Rio Verde, na região sudoeste do estado. Este caso, ele acaba trazendo fatores novos a cada nova informação. Observe só, vou tentar explicar aqui de modo resumido. O rapaz acabou entrando na casa, então, dessa idosa, ao que tudo indicava, seria um furto, o furto do botijão de gás. Mas ele observou que essa idosa estava só e acabou realizando o estupro. E para que ela não resistisse a esse abuso, ainda a agrediu. Ele deu socos nesta senhora. Depois, ele acabou, então, indo embora, mas não se esqueceu do botijão de gás, levou esse botijão e acabou sendo localizado pela polícia em um posto de combustível próximo. Ainda estava com esse botijão de gás, sendo preso em flagrante, em razão, não do furto, mas do roubo, porque nesse caso envolveu violência. E aí, o rapaz, depois na delegacia, a gente tem as informações. 27 anos e genro da vítima. Ele era casado, morava junto com a filha da vítima, essa idosa de 80 anos. Ela relatou à polícia que não tinha lá um relacionamento muito próximo do genro, porque tinha pouco tempo que ele estava se relacionando com a filha, cerca de seis meses, e que ela não teria forças para lutar contra ele. Por isso, então, ele acabou conseguindo sucesso nesse abuso. Por conta disso, o rapaz de 27 anos, que tem audácia de estuprar uma idosa de 80 anos, vai responder pelo crime de roubo e também pelo crime de estupro. Que situação lá do município de Rio Verde, mais esse caso chocante de abuso sexual. Ora, maus tratos contra animais, ora contra crianças, contra idosos. A população precisa colocar novamente a cabeça no lugar, porque as autoridades estão aí para isso, para reprimir esse tipo de comportamento. Mas se a gente souber o que cabe a cada um, a cadeia acaba sendo o lugar de menos pessoas. E aí a gente não precisa ficar noticiando tanta coisa ruim. Não é verdade? Com certeza, Marco. Muito obrigado pela sua participação. O que nos alenta um pouquinho ainda é que ele está na cadeia, né? Mas será que vai continuar? Será que vai ter uma pena realmente? A altura do ato criminoso que ele cometeu? Vamos aguardar, então, o posicionamento da justiça. Muito obrigado pela sua participação.